Música Mais uma roubada de bola do Magnus Abertura na direita, o chute E o gol Do Magnus Sorocaba Pet, camisa 15 Boa bola trabalhada pela equipe do Magnus Ele tava lá no segundo pau Só pra cutucar pro fundo das redes Pet, abre o placar em Sorocaba 1 para o Magnus 0 para o Jaraguá Mas, aí Rodrigo, na bola Bateu Gol Do Magnus Sorocaba Rodrigo Um tiro livre Tá cheio de moral, artilheiro Capitão, camisa 14 Da equipe do Magnus Sorocaba Solto o pé Bola morreu no fundo das redes Dois contra um Vem o Sorocaba Pra fazer o terceiro Gol Do Magnus Sorocaba Lino Foi com a garotadinha Comemorar esse gol Lino Dois contra um Chegou o reforço ali na marcação Mas não foi o suficiente Belo trabalho de contra-ataque Da equipe do Magnus Dominou Com a direita Com a direita mesmo Bateu o Lino 3 para o Magnus Sorocaba 0 para a equipe do Jaraguá Agora sim pra ter uma tranquilidade maior na partida Vai jogando bonito Vai jogando demais A equipe do Magnus Sorocaba Vem mais um gol Gol Eder Lima Do Magnus Sorocaba Para aumentar a vantagem Para fazer 4 a 0 Para deixar o torcedor em Sorocaba ainda mais feliz E aí é um garoto de Lima Ainda quem estava demarcando ele ao Costelinha Que nem tem essas características de defesa Olha lá mais um gol Mais um gol do Pets Olha só mais um Gol Do Magnus Sorocaba Mais um hein Pets Segundo dele na partida Quando a gente achou que os 4 a 0 Estavam fechando a conta Puntou mais um Estava com o goleiro Lino A equipe do Jaraguá Pets vai 5 Para o Magnus Sorocaba 0 para o jogo de Jaraguá Tchau 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 Tchau